E agora é hora do esporte. Vamos falar da expectativa para o jogo entre Remo e Confiança aqui em Belém pela Série C do Brasileirão. É, no Remo todo mundo quer mudar a situação que o clube vive, com a perda recente no Parazão e a Lanterna na Série C. Agora o foco é superar tudo isso e buscar os três pontos no próximo jogo, contra o Confiança, hoje no estádio Bamparaba e Não. Sabemos que começamos mal a competição, mas ainda dá tempo de recuperar. Então o nosso foco total agora é no próximo jogo. Já pelo lado do Confiança, a equipe pode chegar até a liderança da Série C em caso de vitória e vem bem no torneio, com três triunfos e uma derrota até aqui. Com esse retrospecto positivo, a expectativa também é boa. A expectativa é muito boa, o Lemco está bem preparado, fizemos uma semana boa aí, se Deus quiser vamos trazer um bom resultado.